O verão chega ao fim, né? O último fim de semana aí do verão, mas o movimento de turistas na capital baiana não diminui, né Eduardo? O motivo qual é? Passagens baratas, hotéis bem mais em conta, deixando Salvador em alta temporada. Depois da extensa temporada de verão e carnaval, baianos e turistas querem mais é ficar assim. Esta é uma das vantagens das cidades nordestinas. Aqui o sol não vai embora junto com a alta estação. Não tem aquele tumulto todo, né? A gente fica mais tranquila, aproveitar mais a cidade, passear, conhecer melhor, né? Não é à toa que tantos turistas preferem viajar nesta época do ano. As passagens aéreas chegam a custar um quarto do valor cobrado na alta temporada. Os hotéis oferecem tarifas tentadoras. Com uma vista deslumbrante para o mar, num dos hotéis mais procurados de Salvador, a diária de um apartamento como este, com cama de casal, ar-condicionado, TV a cabo, no carnaval, era de 850 reais. Mas quem resolveu esperar o período de festas passar, viu o preço do quarto despencar para 215 reais. Este grupo de paulistas comprou o pacote para passar 10 dias na Bahia, com direito a Eco Resort, hotéis 5 estrelas em Salvador e passagens de avião. Chegamos na segunda-feira e vamos ficar até sábado. É, pelo visto, que não faltam mesmo. São motivos para comemorar... Bahia! Salvador! Chegamos, chegamos, chegamos.